Te deram o TK, viado? Não, 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 foi só um tiro, porque não foi o TK, tinha que matar. Vamos tentar a sorte, vamos tentar a sorte. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou levar na C4, se Deus quiser. Ah, fugiram daqui, viado. Cadê, viado? Minha C4 aí. Igor, pega a sua C4 aí, taca aqui, por favor. Cadê você? Aqui, rápido. Não, mas não pode, não pode. Eu vi. Muito baixo, Igor. Nesse jeito, quero matar todo mundo, não tenho que matar ninguém, Igor. Gastei minha C4 à toa, se tiver um blitão aí, fodeu. Ah, olha esse aqui aqui. Ô, o cara é doc, mano. O cara é doc, mano. Nossa. Ah, talvez ele já gastou, entendeu? Não, mas tem três. Ele não gastou nem comigo, nem com ele. Nossa, é muito, já, muito. Vou ver a câmera pra vocês. Cadê essa caralho, a gorda? Tá ali, ó. Tá indo. Ó, toma, não, não, não. Ah, isso aqui não vara, caralho. Caralho, viado. Mata ele antes que ele me mata, cacete. É que eu dei mole também, eu achei que aquela parede varava. Eita, porra, alguém pegou ele ali de jeito, maluco. Nossa, quase que eu caí, viado. Bom, não tá lá em cima, não. Bosta ruim, não tá aqui, não. Não dá, não dá. Mas lá é o sapão do seu objetivo, será que ele vai ficar no meu sapão? Hum, esse sapão aí é do caralho, hein. Dá pra levar um cinco aí nesse sapão aí. Eita, cuzão. Onde é que eu tô indo essa caralho, ó? É aqui, caceta. Porra, tem um pixel aqui, moleque. Ô, Léo, é esse pixel aqui, mano. Eu não sabia dessa porra aqui, não. Não sei se você já sabia. Eita, cuzão, calma aí. Eita, porra, eu tô achando que eu tô na defesa e tô bem apertando o bagulho aqui pra... E é, mano, eu tô de martelo. Tô viajando aqui, viado. Toma. Desci. O cara já tá no objetivo, hein. Aí, vai plantar aí, o cara vai plantar. Planta, caceta. Ah, não planta, ele pega o pedido do negócio e não planta. Nossa, mano. O termite tá com o termite na barricada, mano. Dá o desativador aí, animal. Nossa, o cara tá num pixel do caralho ali. Morri por causa dessa desgraça dessa IK. Desgraça? Olha o buraquinho, mano. Parece uma perereca virgem. Toma, trouxa. Pão no cu. Agora vai lá, desarma essa merda. Eu ia tomar um bocão, mano. Esse termite vai tomar uns... Eita, porra. Nem tomou dano. Termite acho que vai matar. Eu acho que o termite vai matar. Eu vou morrer. Termite tomou. Ah, esse IK é muito ruim, mano. Na moral. Dane-se, 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 dane-se. Acabei fuzando o jagunça. Ah! Eu votei também, cusão. Eu dei a primeira. Que bancada, mano. Você votou? Ah, vai decidir. Eu votei, eu fui o primeiro a votar. O geral votou. Nossa, mano. Que bancada, mano. Ai, cusão. Foda-se, amor. Quem manda jogar mal? Também joguei mal pra caralho. Era pra ter plantado, ó. Hora. Vou mostrar como é que se joga de C4, filho. Segura. Me segura no C4, fera. Ou eu vou de pilsa? Eu vou de pilsa, hein? Vou de pilsa, hein? Pilsa é vantagem, hein? Vamos fazer a doce, então. Vamos fazer a doce. Enxergar atrás das parede é comigo mesmo, jovens. Aê, jovem Rebom Six. Bora já ruxar bonito. Vou reforçar nada. Foda-se a vida. Eu só estou morrendo nessa merda. Rastreando inimigo. O bagulho nem começou. Eu já tô rastreando os caras. Puta que pariu, moleque. Oi? Volta aqui, filha da puta. Toma, desgraça ruim. Achei, achei, Léo. Tá vindo aqui, ó. Meu pulso tá quebrado que eu não tô detectando ninguém mais. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pelo que eu tô de costas pros buracos que eu fiz aqui, meu nego. E agora? Fudeu. Vou reforçar essa porra aqui, foda-se. Tá rindo, capeta. Ah, mano. Essa é o quê, mano? Não tem, amor. Olha o coração. Ah, calma aí. Tá vindo aqui, ó. Olha que delícia. Vem. 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 Vem cá, fila da puta. Toma, desgraça ruim. Moleque, eu estou honando nessa bagaça. Cadê? Aqui. Vem cá. Vem cá, cachorro. Cadê? Eita, porra. Morri. Eu vi. Graça do meu ódio. O que ele quer da vida? Vou voltar pra excluir o Hulk. Eu também voltei. Coitado, o cara deve tá ligando. Vai tomar. É verdade, velho. Porra, uma vacila. Ah, boa ideia. Nossa, que vacilo, nossa, velho. Vota não, vota não. Retira seu voto aí, Léo. Porra. Ele saiu por voltar de próprio. É, ficou com raiva da gente. Deve ser isso. Esse cuzão vai ficar votando em mim aí? Eu vou sair. Olha o cara atrás desses caras. Olha o cara atrás. Eu falei. Também os caras plantou já também, né? Vai levar todo mundo, mano. Falta dois. Olha a estratégia dele. Pega o colete, Vi. Pega o colete, Vi. Aê, garoto. Eita, porra. Eu podia ter que matar dessa... Alex não, o batata. Era pra mim ter matado ele. Tava de costas pra mim. Mas arruindado não deixa. Vambora, jovens. Não é aqui em cima não, jovem. Bosta, não é aqui não, jovem. Não? Não. De novo lá? Fala, Valkyrie. Ei, beleza, Valkyrie? Tudo bem, Valkyrie? Oi, Valkyrie. Ei, Valkyrie. Valkyrie. Eita, porra. Me pegaram por trás, nego. Delícia. Meteram bala em mim por trás. Vai, Valkyrie. Pula, jovem. Alex tá ramintando ali. Enemigo detectado lá fora, meu irmão. Aqui, ó. Tá botando a câmera, né, cachorra? Tá botando a câmera, né, cachorra? A câmera dela aqui. Cachorra mesmo, hein? Burra demais. Além de jogar a câmera lá por dentro. Não. Ela tem que... Granadinha, granadinha. Granadinha. Porra, como assim, viado? Tu viu como é que eu morri, Léo? Você morreu? Eu morri. Tava de cabeça pra baixo ali e tomei um shot. Vai, Léo. Acredita em você, jovem. Esse laser aí atrapalha muito, hein? Eita, tomou por trás. O cara tá fazendo isso, mano. Nossa, agora que eu percebi que se eles ganhar já era. Nossa, o que é que se... Mano, qual é a demência desse cara, mano? Qual é a demência? Não sei. De amor, o Ash está me dando. Olha lá, Ash. O Ash é o Alex. É o que eu matei naquela hora. Coitado. Do seu lado, Alex. Do seu lado. Isso, garoto. Tá ali. Olha lá. Olha lá, Alex. Aí, Alex. Mete nele. Por que você vai pegar a pistolinha? Aí, jovem. Puta que pariu. Fudeu. O Blackbird não vai matar ninguém. Não mesmo. Essa parte não vai ser imaginada ainda. Vai, vai, vai sim. Vai sim. Bota a porra do escudo, viado. Cadê? Puta que pariu.